Salve rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby. Salve rapaziada, é o Barba. Esse tio é um projeto de barba, mas tudo bem. Rapaziada, estamos aqui com o nosso Jetta, já chegamos na Avenida Europa. Pela primeira vez a gente vai gravar no sábado, hein? É mentira! Vamos ver se hoje vai rolar alguma coisa. Olha os pneuzinhos que estão aqui, ó. Sábado que vem a gente vai lá dar o borrachão, vai sair pra vocês, a gente vai fazer os testes. Depois a gente vai gravar, vai ter drift com a Miu e com o Thiago Bortoto e o Jetta dando um borrachão. Então vai ser um puta especial de 100 mil. Eu não esqueci da minha promessa de dar o borrachão, que está chegando, fiquem tranquilos. A gente vai precisar dar um recadinho rápido antes de começar o vídeo. Que é, estamos fechando os patrocinadores para o sorteio do Jetta. O valor não é o que todo mundo cobra, a gente vai cobrar só mil reais. Dá pra parcelar em até 12 vezes e você ganha no mínimo, garantido, senão seu dinheiro está de volta, 50 mil seguidores. No mínimo, não é que é o máximo, é o mínimo. Então se você tiver interesse, vai nesse Instagram que está aparecendo lá e chama a gente que a gente vai trocar uma ideia. Bora fechar para poder sortear o Jetta de graça para alguém, você ganhar seguidores e eu ganhar meu Civic SE turbão. E é isso aí, deixa aquele likezinho de tetra, mil likes. Mil likes. Metinha de mil likes e bora para o vídeo. Bora. A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Lê, que foi? Vai fazer a bonita nossa saída? É a rampa aqui, né? Ah, mano, eu convido. E aí, Lê, que foi? Vai comprar um Civic Si? Comenta lá embaixo, mano. Si turbão ou aspirado berrando tudo? Quero ver, comenta lá, hein? Marba Negra! Marba Negra! Olha o carro do Itaú! Olha eu! Caralho, mano! Vou te dar duas opções. Você quer esse desenho feito nas minhas mãos. Ah, na mão, na mão, na mão! Olha isso, mano! Olha o Dan do Brasil aqui em cima do nosso adesivo, o teto solar aberto. Nossa, mano, a minha barba com certeza, os mínimos detalhes. Só que a barba nunca vai ter uma BMW. Esse aqui é do Vinicius Trindade, que eu tava lá no primeiro SBB. Ah, é? É! Mano, o cara pegou raiz, velho! Caralho! Mano, brincadão, velho! Tão em contas, valeu! Mano, vai ter uma boa 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 O que é isso? Sabe o que é isso, Barba? Fusca a zuca Ai caralho Porra Fusca a zuca 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 Fusca 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 a zuca 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 A zuca Fusca a zuca